Hello, hello! Hello, hello, teachers and people! Bora fazer uma análise de assessment? Cadê a minha Mabiana, que combinou comigo aqui 11 e meia e não apareceu? Eu vou começar a análise sem ela. É uma criança de 8 anos. Ela tem 8 anos, está no terceiro ano. Ela me mandou a análise de sondagem de sondagem de sondagem, para a gente poder fazer a análise, tá? Para quem está no Instagram, a live, para você conseguir ver os slides, eu vou te mostrar aqui, só para você ter uma ideia. Os slides, senão vocês não vão conseguir ver, hein? Eu vou fazer a análise aqui, ó. Então, precisa entrar no canal lá do YouTube, porque eu vou fazer essa análise aqui. E por aqui vocês não vão conseguir ver, porque eu não consigo colocar esse slide aí no Instagram. Eu vou descobrir qual que é a hipótese de escrita dessa criança no inglês e o que ela precisa fazer para evoluir nos seus primeiros 3 meses. Então, tem que ir lá no canal do Telegram, o link está na bio. Procura lá embaixo, no canal do Telegram. Vou até colocar aqui um post-it, porque vocês não vão querer assistir por aí. E aí a gente não consegue. Espera aí. Lá no canal do Telegram, que eu vou começar aqui a nossa análise de sondagem. Beleza? Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, não. Não é Telegram, não. É YouTube. É YouTube. Canal YouTube. Vanessa Bueno. Pega o primeiro que eu estou lá. Ó. Está lá no canal Telegram. É aqui. Oh, my God. É aqui. Senão vocês não vão conseguir ver o que eu estou fazendo. Olha a Tietchan do EVA tentando fazer uma seta. Em cima do... Muito bom. Beleza. Tá? Canal do YouTube. Vocês entendem o que é YT, né? YTB. Bora lá então, minha gente. Canal do YouTube. Vamos fazer aqui. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, Eliane. Bora fazer uma análise aqui. Ó, seguinte. Vou ampliar aqui para vocês. Vamos aí. Cadê minha Mabiana? Que eu estou esperando. A análise de sondagem lá no canal do YouTube, beleza? Vamos descobrir então qual que é a hipótese de escrita dessa criança. Mabiana está entrando? Bora, Mabiana. Estou te esperando. Bora, bora. Ela falou que está entrando. Eu vou descobrir qual que é a hipótese de escrita dessa criança. Vou ampliar aqui para você ver um pouquinho melhor, tá vendo? Ó, eu vou descobrir. Ah, essa criança, ela teve que escrever? Oi, professora Kelly. Espera aí que eu já te jogo aqui. Deixa eu... Você está muda. Espera aí que eu não te joguei ainda para lá. Calma aí. Vou te jogar. Calma aí. Oi, que nervoso. Oi. Tudo bem, professora? Olá. Oi, tudo bem? Estou me escutando? Estou me escutando? Estou me escutando? E você? Está me escutando? Está me escutando? Yes. Sim. Estou ouvindo. Ok. Olha só. Teacher, primeiro vamos lá. Se apresenta, né? Já que você conseguiu, deu tempo de você entrar. Me conta um pouco. A Teacher Kelly pronuncia incerta o seu nome, né, Teacher? Pronúncia está certa do seu nome, Teacher Kelly? Está me ouvindo? Ok. Conta um pouquinho mais sobre você. Você é professora particular em escola? Me conta aí sua trajetória. Mabiana, gente. Está tendo um delay. Vai. Tá. Eu sou daqui do Paraná. Eu faço... Eu me formei em administração em 2015 e fui embora para a Irlanda. Comecei a trabalhar como maimander. Mulher. De uma menininha de um ano e quatro meses. E isso mudou muito a minha vida. Fiquei morando... Caraca, a gente tem uma história muito parecida, né, Teacher? Cinco anos foi o pontapé inicial para a minha mudança de vida. Então, primeiro, o que aconteceu foi... Eu me formei em administração e fui embora para aprender inglês. Cheguei lá, comecei a trabalhar com outras crianças pequenas, comecei a ter contato com elas e percebi que algo diferente estava acontecendo dentro de mim. Quando eu voltei para o Brasil... Um ano antes de voltar para o Brasil, eu decidi que eu ia fazer pedagogia. Aí eu fiz pedagogia. Seis meses antes da pandemia, assim, porque a pandemia aconteceu lá e a gente não podia sair de casa. A gente tinha que ficar dentro de casa mesmo, assim, tipo lockdown. Muito, de verdade. E foi aí que aconteceu a parte de a gente ter... De eu começar a pensar, ah, vou voltar para o Brasil, o que eu vou fazer lá? Eu não vou trabalhar em office, não me vejo. Você começou a pedagogia lá? Foi lá que você começou a pedagogia? Tá. Fiz pedagogia lá, porque aqui eu era formada em administração, então eu consegui eliminar poucas matérias, mas eu fiz lá. Tá. Quando eu terminei o curso, eu fiz o IELTS. Quando eu comecei a fazer... Ele é presencial por causa da pandemia. Aí eu comecei a estudar para fazer ele online. Em setembro de 2020, eu consegui voltar para o Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, cheguei aqui na minha cidade, em Ponta Grossa, e eles tinham aberto uma escola. Uma escola bilingue aqui. Na verdade, várias escolas, mas essa escola foi a que mais me chamou atenção, porque ela estava sendo... Era o primeiro ano dela, ano passado. Então, eu fui lá e fui me candidatar a ser professora. E eu nunca tinha entrado numa sala de aula para... Eu trabalhei em uma escola Montessori, uma creche Montessori, durante seis meses. E depois que aconteceu isso, eu nunca fui a regente da sala. Quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu peguei... Quando eu cheguei aqui, eu comecei a... Fui lá na escola. Falei toda a minha história. Falei... Contei a minha experiência que eu tinha. E eles falaram que tudo bem, então eu podia fazer um teste. Aí ano passado eu dei aula... E você começou a dar aula para o que? A meia, assim, tipo... Nossa, você está cortando muito. Ah, eu comecei a ter... Mas vamos lá. Está tendo um delay muito grande aqui. Melhorou agora? Aí, melhorou. Vamos tentar. Vai lá. Vê se é a sua internet. Deixa eu ver se eu... Mas vamos lá. Você pegou... Quando você entrou em contexto escolar, qual que era a idade das crianças? Três anos a quatro. Tá. Quando eu entrei na sala, eu... Eu percebi que eu... Nossa, tá... Você adaptou? Tá cortando, Tietchan. Ok. Pessoal que está assistindo a gente, vocês estão conseguindo... É, tá cortando dela. Tá cortando. Tietchan, você está travada. Vê se é a sua internet. Vê se é a sua internet e você está travada. E agora está melhor? Vamos ver, vamos ver. Vai, vamos agora. Tenta lá. Era de três, quatro anos as suas crianças. Isso. E eu fiquei com eles ano passado todinho. Tá melhor a internet? Tá. Tá melhor. Vamos lá. Vamos tentar. Tá melhor. Eu fiquei com eles ano passado. O ano todo na escola, trabalhando lá. E foi uma experiência muito legal. Eu adorei. Muito. Só que esse ano, e acho que todas as teachers sabem, que a remuneração na escola não é... Não é justa, eu acho. Sim. Na minha opinião. Pelo tanto que a gente se dedica. Então, eu saí da escola em novembro do ano passado e conheci o teu curso. Ah, que legal. Foi quando você se dedicou nas aulas particulares. Exatamente. Eu saí da escola, conheci o curso, estudei o curso dezembro e janeiro, fevereiro eu voltei para a minha cidade, porque eu estava viajando. Quando eu voltei para a minha cidade, eu falei, agora é o momento das pessoas me conhecerem. E um foi contando para o outro. Eu fiz o Instagram, mas foi uma super ajuda, assim. E é isso. Estou super feliz. Adorei saber essa história. E aí, olha só. O que nós vamos fazer aqui? A teacher Kelly passou... Ela me enviou o acessamento dela. Um tempo atrás, quando a gente abriu essa oportunidade de fazer análise. E graças a Deus que deu certo, né? Porque era semana passada, depois foi retrasada. E no final... Gente, é hoje a nossa live. Não vai passar de hoje. E a Kelly separou um acessamento, que é esse aqui que eu estou espelhando a tela. Não sei se está aparecendo para você também. Que você mostrou para mim... Está aparecendo aí, né? Você mostrou para mim, e colocou no rodapé dessa sondagem. Gente, aqui é uma sondagem de 26 letras que nós falamos na live 1, do planejamento do 6P. E ontem, onde é o assessment de escrita da criança para descobrir qual que é a hipótese de escrita dela. Quando eu descubro, eu já sei quais são as aulas de fonex que eu tenho que dar. Junto com outras áreas do inglês que eu tenho que desenvolver com a criança. Mas vamos começar pelo macro, que é o spelling, principalmente para essa idade aqui que você falou para mim, que ele tem 8 anos, não é? Tem, 8 anos. E aí, eu só não entendi por que. Aqui está quarto, ó. Quarto ano que você colocou, ou não tem nada a ver? Não, é que a gente estava fazendo... Eu ia pegar de um outro aluno e eu já tinha escrito quarto. Não, mas ele não está. Ah, tá bom. Beleza. Não, só para confirmar. E eu não sei se você teve a oportunidade, o teacher, de participar do workshop Planejamento 6P, que foi essa semana. Mas eu vou fazer com você o mesmo processo que eu faço com os meus alunos. E aí, quem está aqui assistindo essa live agora, vai perceber... Deixa eu até mostrar aqui a tela para vocês. Vai perceber que... Ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu estou no meu Notion. Como é que você monta seu planejamento, teacher? Como que eu monto meu planejamento? Primeiro, eu faço o assessment para ver em que nível que a criança está. E tudo em cima do MAB lá do curso que eu estudei. E ele sempre leva a minha apostila se eu fico com alguma dúvida do manual dentro da sala ali. Tá. Então... Fiz o assessment, depois eu vi que meu aluno de seis anos não sabe o som das letras. Não sabe. Então, peraí. Antes da análise, deixa eu só mostrar para vocês. Vê aí o que você está... O seu visual. Isso daqui, inclusive, quem é maviana, vai ter na imersão uma ave de planejamento e atividades. Que bom. Vou ensinar vocês a criarem isso daqui e vocês vão ter esse template. Então, eu vou montar o teu aluno aqui, a tua aula aqui. Então, na hora que eu entro, o teacher aqui na minha plataforma do Notion, tem aqui, ó. Aulas 2022. Aí, você... Que dia que você dá aula para esse aluno? Vamos para a prática. Qual que é o dia? Terça-feira, às oito da manhã, das oito às nove. Então, ó. O que eu vou fazer? Eu não tenho... Aqui, meu atend... É meu, tá? Esse planning. Eu atendo, eu começo a atender na parte da tarde. Eu vou adicionar aqui, ó. Uma linha e vou colocar aqui oito horas. Oito horas, você falou, né? Das oito às nove. Tá, eu vou colocar aqui aluno de... De terça e... Sexta. Aluno de... Olha só, já está aqui minha timetable, meu primeiro visual que eu tenho. Eu acordo, já olho aqui o que eu tenho para dar de aula e tal, quem que é criança. Aí, olha só, estou descendo. Eu tenho aqui minha lista de alunos. Vou colocar aqui o seu. Eu vou duplicar, tá? O seu aluno. Vou pegar aqui. Vou duplicar porque eu quero... Eu quero usar o mesmo frame, a mesma coisa. Eu vou duplicar e vou botar você aqui, ó. Aluno dele. Antes de eu clicar e escrever o seu aluno aqui, colocar o... Não vou escrever o nome dele, vou botar como aluno dele, tá? Eu só quero te mostrar que nessa minha primeira... No meu primeiro visual, eu tenho minha timetable. Tenho as pastas dos meus alunos onde fitam os planejamentos individuais. E eu tenho um shortcut. Não sei se você dá aula online para ele, mas aqui tem, tipo, uma lista que eu não vou clicar, senão eu vou dar muito spoiler. Tenho uma lista aqui de Decorible Books que eu já entro já de cara para poder pesquisar. Eu tenho a minha lista de sites, de jogos online. Ele é online ou presencial? Presencial. Beleza. Então, você pode até colocar aqui a letra P de presencial ou você também, se você quiser, você pode passar o mouse aqui em cima e colorir os seus alunos presenciais. Você dá mais presencial ou online? Não tenho nenhum online. Ah, então, com o seu Instagram, você pode lotar a sua agenda para trabalhar de casa, hein? Vou te divulgar. Você não está lá no menu? Vanessa indica? Estou. Você já me deu várias dicas para organizar ele. Então, vamos acelerar aquilo lá. Depois a gente fala sobre isso. Beleza. Eu vou aqui abrir o teu aluno. Está vendo que eu dupliquei? Está com o número 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu copiei todos os... Eu posso até botar a foto aqui. Está vendo aqui? Eu posso até colocar uma capa. Eu posso botar o rostinho do meu aluno aqui nessa parte vermelha. Mas vou deixar assim. Então, aluno D. Essa aqui é o meu planejamento. Aí, eu não sei como é que ele faz o seu pagamento. Um dos grandes problemas que a gente, quando tem muito aluno, é se perder na questão do pagamento. Recebeu, pagou, como é que foi? Então, minha primeira aba na minha questão de planejamento é a questão do pagamento. Me pagou, eu vim aqui e check. Na próxima, é alguma informação. Ah, não tivemos aula, parará. Aconteceu isso. Informações. Na próxima... Opa, anotação aqui, ó. Anotações. E aqui, ó, o meu problema. Olha como que é fácil. Eu errei, eu só mudo. Agora vem o planejamento. Todo mês vai abrindo uma aba aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui já tá duplicado. Eu vou só abrir, vou deletar tudo pra montar o teu planejamento agora, tá? Mês de março. Eu posso mudar essas capas e tal. Aqui, teacher, eu vou colocar logo... Antes de eu vir aqui pro meu cronograma de aula, parará, parará, parará. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar porque eu dupliquei. Beleza. Eu vou colocar aqui o checklist de tudo que vai sair no que nós vamos conversar de análise, de sondagem que você fez. Por exemplo, você já me falou, vamos lá, me fala quais são os seus pontos que você observou dele, que você me escreveu que ele tem leitura. Você colocou, você falou pra mim lá. É... O que você escreveu pra mim? Que a leitura dele era como? Eu escrevi... A leitura dele é uma nota 5, assim, porque ele não reconhece quando uma letra... Ele não reconhece os sons das letras. Então, tá. Quando a gente fala de sons das letras, entra aí numa aula de alfabeto. Então, eu vou colocar aqui, ó. alfabeto. Ele não reconhece... Aí, a próxima aqui, ó. Vamos colocar. Aí, você falou, não reconhece... Som... Você sabe as letras que ele não reconhece? Principalmente, é... Som tipo de... Por exemplo, W. Ele não conhece... Ele nunca lembra o som do W. Beleza. Aí, olha o que eu... Olha o que eu tô fazendo, pessoal. Eu tô escrevendo aqui, ó. W. Aí, olha só. Eu vou vir aqui... Eu tô só escrevendo o que eu observei, tá? Comportamento. Ele leu. Ele tá com pouco repertório. A leitura dele foi muito difícil. Ele travou. Ele se dispersou. Ele só dura 10 minutos. Isso aqui é a minha leitura da criança. Fora os assessments que nós vamos conversar do spelling dele aqui. Mas tudo bem. Então, você falou que a leitura dele é média. Ele travou em mais o quê? O que mais? Me conta mais de como que foi a sua análise com ele. Uma das partes que ele tem muita dificuldade é as vogais. Vogais. Som de vogais longos. Beleza. Então, aí entra fônex. Então, dificuldade, ó. Dificuldade com vogais. Principalmente long, vals, sound. Isso nós vamos descobrir também. Eu vou confirmar o que você tá me falando lá na sondagem. Sons de chua. Chua sound. Chua sound. Sons com T-H. É dígrafo? É dígrafo. Ah, eu percebi. Todos ele rola. Todos. Aham. O acessamento dele em relação a dígrafo é bem... Tá, mas me fala do comportamento dele. Como que é essa criança na aula? Eu tenho... Eu intercalo. Eu chego às oito e eu sempre... Às oito, eu sempre tento fazer com que ele não escreva nada porque ele tá um pouco sleep. Então, eu sempre falo pra ele pra gente fazer um stretch the body. Tá. Então, isso é um ponto de atenção. Isso é muito legal colocar. Ponto de atenção nas aulas. Não... Isso aqui é uma observação sua. Muito legal. Não iniciar. Isso aqui pra quem é professor que tá assistindo em sala de aula com o professor escolar mesmo. A mesma coisa. Você vai começar nos assessments e análises e agrupar essas crianças. Não iniciar com escrita ou leitura. Eu vou colocar aqui em parênteses. Sleeping. Tá. Beleza? Opa. Eu não inicio com isso. Eu sempre inicio com alguma atividade que a gente vai ter que usar o movimento do corpo. Porque ele é muito agitado. Super agitado. Tá. Então, ele perde a atenção bem rápido. Agitado. Então, tempo de... Isso aqui são pontos. Tempo de concentração. Baixo. Beleza. Tá. Conversamos aqui sobre o comportamento. Agora vamos pra análise mesmo. Vou colocar aqui pra você a nossa análise. Ó, compartilhar. Está aparecendo aí pra você, certo? Sim. Eu tô com... É o... Como a gente faz? O que que tá aqui na minha frente eu como professora montando meu planejamento? A sondagem da criança, o meu caderninho, o meu contador. Eu vou começar a fazer checklist. O que que é checklist? Primeiro ponto de atenção, teacher, aqui na sua sondagem, é você sempre dar um highlight, igual eu fiz aqui no Canva, tá vendo? Sim. Dar um highlight na... Na... Na onde ele errou. Porque meu olho já vai direto lá. Não me interessa o que ele acertou. Eu quero ir ajudar ele nas necessidades que aquela criança precisa na escrita. Então, pra quem tá chegando agora, a teacher colocou ele do lado pra fazer a escrita destas palavras, que são 26 palavras estratégicas, pra gente descobrir não só a hipótese de escrita dele no inglês, mas descobrir que aula de fórum que você tem que dar. E qual que é a aula mais urgente que você tem que dar e por onde você começa. Então, meu olho, teacher, só pra você entender, ele vai começar. Deixa eu só pegar aqui uma seta pra você, ó. O meu olho, ele vai começar. Vou aumentar se não vocês vão ver nada. Tá vendo a minha seta? Ele vai... Ô, Jesus. Ele vai começar, ó, tá vendo? E eu vou indo pra cá, 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 até chegar aqui, ó, no inflected endings. Tá vendo? Então, nós vamos começar aqui. Ele mandou bem no beginning sounds, mandou bem no final consonant, só que ele confundiu o som da letra N. O que que eu faço? Volto aqui pro meu checklist. Nós não estamos falando de letra? Eu vou botar aqui, ó. final sound. Qual que foi a letra? A letra N. E aí, como a letra N, ela é muito próxima do... da letra M, nós vamos colocar N e M, porque você pode juntar numa aula só. Outro ponto de atenção. Como ele tem oito anos, você pode dar um recall de letra N e sounds, de som do começo numa aula só. Porque ele já tem bagagem, já. E não só do inglês, mas ele também tem bagagem no português. O que que você tem que fazer? Vou falar o português, claro, desconfundir. Você tem que associar pra ele aquelas letras que são as mesmas do alfabeto em português, que no inglês é outro som. E que a posição da boca é diferente. Então, você vai... A primeira aula é essa. Recall de letras and sounds. Mas, tudo bem. Vamos colocar aqui, ó. Final sounds, sounds N e N. Vou voltar aqui pra minha planilha, ó. Vou continuar. Ele só errou essa. Nas vogais agora. Ele errou essas aqui, ó. Tá vendo? U, E, I. Ele trocou. Eu não sei como é que foi a escrita dele, mas ele trocou. O que que eu faço? Volto pro meu checklist e coloco aqui nas vogais que você já tinha colocado, ó. Dificuldade nas vogais. Principalmente, E, I, U. Calma lá. Vou continuar. Só uma pausa. Esse I ali é uma dificuldade que ele tem muito, assim, que eu percebo. Ele não consegue falar I am. Ele fala I am. Ele lê... Mas ele fala ou ele lê a grafia? Ele lê a grafia. Ah, tá. Sempre errado falando Ele lê, mas ele lê, mas ele sabe falar. Ele fala o I. Mas quando tá lendo sempre errado. Tá, então olha só o que acontece. Quando ele... Porque ele... Você deu aula de site word pra ele? Não. Tá, é o seguinte. Vamos lá. Foi muito bom. Vou pegar minha lousa aqui pra você. Ele precisa desassociar a primeira coisa e aprender a... como site word. Então, como você vai fazer? Ele tem oito anos, tá? Se fosse uma criança menor, você não poderia dar essa aula pra ele ainda. Mas olha aqui na lousa. Ele é uma criança que precisa entender que na hora que ele está com o livro em inglês, existem as palavras que mais aparecem com maior frequência. você pode ensinar em português isso pra ele. E que essas palavras, a gente chama ela de site words. E aí você vai falar pra ele. Essa aqui é uma palavra na sentença que você está lendo. Porque no inglês ela se lê mas no português significa eu. Você dá essa explicação dentro de uma sentença. só que essa letra aqui ela também pode estar dentro de uma palavra. Aí ela é uma vogal. Olha só, imagina você ter que explicar todo esse comando no inglês. Quanto tempo essa criança ela levaria pra entender? Não tem nenhum problema. Você dá esse comando pra ela desassociar que aqui ela não está lendo uma letra. Ela está lendo uma palavra. por isso que uma das habilidades da consciência fonológica é entender quantidades de palavras numa sentença. Se você quiser você retoma isso com ele. Você lê pra ele um livro e aí você pede pra ele colocar o dedo debaixo de cada palavra. De preferência uma palavra que tenha ai. Porque aí você vai considerar uma palavra. Deu pra entender? Sim. Agora, quando você entrar aí você vai passar por essa consciência fonológica aí você vai ensinar vogal curta se você ensinar vogal curta ela está dentro de uma palavra então ela é e, e, e. No caso a palavra que ele errou foi stick. Não foi? Yes. Sim. Quando você consolida vogal curta você vai pra vogal longa. Aí na vogal longa ela entra com um som longo o nome dela do alfabeto. Como por exemplo na palavra ice cream. Entendeu? Sim. Eu tenho que explicar pra ele que o ai é uma palavra não é uma letra. Toda vez que ele lê ele lê como se fosse i e alguma coisa. Por isso que você muito boa então por isso que você vai colocar aqui no ponto ensino e desas ensino da palavra ai mas você não vai ensinar tudo de uma vez você não vai falar assim você não vai falar vogal curta depois vogal longa não é uma hora uma coisa de cada vez primeiro você ensina que é uma palavra só que você tem que ensinar contextualizando ele dentro de uma sentença dentro de um livro põe o dedo conta quantas palavras tem agora vamos ler porque aqui é uma palavra que significa isso entendeu? Vogal longa depois você ensina que é uma vogal longa também mas seguindo aqui pra gente fechar a nossa condução do assessment ah você não tava vendo ó que coisa que eu escrevi aqui ó ensino tá vendo? coloquei aqui ó ensino da palavra ai e depois como vogal curta e depois numa outra aula como vogal longa tá? tá beleza? fechando aqui então o nosso assessment ó agora eu vou vir aqui pros dígrafos você percebeu que a minha aula ela não pode começar nos dígrafos sendo que isso aqui é um ponto de atenção porque eu tenho que começar aqui ó o comece pelo comece é aqui ó retomar letras e sons depois você vai vai trabalhar com ele vogal curta tá vendo? pra depois vir os dígrafos aí olha os dígrafos dele ele só acertou o sh ele escreveu com o que aqui? eu tô curiosa pra saber como que ele representou o coach o tude wishes como que ele representou a escrita dele? vou abrir aqui pra todo mundo ele transferiu do português pro inglês? eu acredito lá enquanto você vai abrindo eu vou voltando aqui minha tela porque eu vou escrever isso no meu checklist também nas minhas aulas de fone isso aqui ó dígrafos aqui tá vendo? ó dígrafos todos lá no Mab a gente aprende por qual que a gente começa pelo ch e pelo sh é por aqui que a gente começa aí gente a Fátima falou pode dizer que é um pronome ou confundir ele gente tem adulto que nem sabe o que significa a palavra pronome então por que que nós vamos dar mais nomes por que que a gente vai dar mais nomes pra criança pra confundir não é que vai confundir você tá dando mais informação pra criança por isso que esse negócio do inglês tradicional é uma coisa que pega muito quando a gente ensina inglês pra uma criancinha que veio ela é nova nesse mundo a gente quer o que? por isso que a alfabetização tem um passo a passo sem você precisar entrar com gramática pra uma criança de oito anos por exemplo né? ela ela vai ter um momento que ela vai aprender qual é a função do pronome agora eu preciso fazer o que? desassociar que ela tá lendo i no lugar do i tá bom? beleza eu vou continuar aqui eu escrevi aqui ó dígrafos todos os dígrafos tá vendo? e aí nós vamos colocar todos os dígrafos começando pelos mais fáceis que é o CHSH ó eu vou escrever aqui no chat tá? essa palavra a primeira palavra ali que ele errou a segunda palavra que ele errou a Tewit ele fez como se fala ele escreveu com T como se faz como se for é ele transferiu do português pro inglês tá então eu vou colocar aqui no meu no meu checklist ó transferiu gente isso aqui ó é resultado de um bom professor que vale uma nota uma oportunidade um professor que faz isso transferiu do português para o inglês eu tô notando do lado dos dígrafos aqui ó tá vendo? pode falar essa foi totalmente errada ele escreveu assim a Tilda ele escreveu T-I-L-D-E tá a próxima o Wishes tá você tá escrevendo aonde Tilda só veio o Tilda ah tá o Wishes ah olha só o Wishes ele escreveu em vez de SH ele escreveu com CH né tá entendi beleza tá fechou então ele ele transferiu tudo vamos voltar então aqui pra nossa tela de terminar a análise de assessment aqui ó beleza eu já anotei vogal eu já anotei os dígrafos agora isso aqui ó essa coluna aqui é blending de consoante blending de consoante o que que ele não conseguiu fazer? o mais difícil ele conseguiu fazer que é com um blend de consoante com R tá vendo aqui ó ah esse aqui ele também não ele não pegou deixa eu colocar aqui esse aqui também não dá um highlight que te ajuda bastante então o que que eu tenho que voltar com ele? um blend de consoante o que que eu faço? anoto aqui essa aula também ó blend de consoante deixa eu só anotar aqui um negócio pra você ó você falou do I aqui ó recall você tem que fazer recall com N de habilidade consciência fonológica de quantidade de palavras numa sentença tá? tá voltando pra cá voltando pra cá pra gente fechar aí agora no próximo o próximo é isso daqui ó os times de vogais vogais longas o Silent E provavelmente ele deve ter memorizado essa palavra porque ele errou todas aqui como é que ele acertou essa? eu acho que é porque ele joga um jogo de a e a mesma coisa acontece no Shine o Shine eu também acredito que ele tenha acertado porque ele joga ele não usou relação grafema foneme então aqui dá uma olhada agora daqui pra frente tá vendo? tá vendo aqui ó e ao final ó ED ING tá vendo? Bossiar Ditongo tudo isso aqui eu vou só aqui agora ó eu só vou lá e vou escrever o título dessa daqui ó eu vou anotar time de vogal reflected endings tá vendo? vou voltar pra cá né? vou colocar aqui ó blend de consoante vou colocar aqui também long vowels que são long vowels per dan dan vou colocar Ditongo gente se eu tivesse também não é uma coisa errada se perdoe a gente comentem no chat porque tô fazendo tudo ao vivo long vowels você vai começar pelo Silent E acho que você lembra disso lá pelo MAV né é a primeira regra que a gente aprende primeira coisa aí agora o que nós vamos fazer? é colocar o ED e ING e ING você percebeu que uma criança de 8 anos eu não começo por aqui eu vou começar aqui ó vou começar aqui aqui no alfabeto vou só colocar aqui aí eu vou só grifar aqui ó pra você aqui aí eu vou grifar fônex que você vai dar aula de fônex pra ele e that's it tá agora minha pergunta pra você você tem uma hora de aula o que mais você gostaria de trabalhar com essa criança além das habilidades da consciência desculpa além das das etapas da alfabetização em inglês eu gostaria que ele começasse a me contar porque ele me conta tudo o que ele faz mas ele não me conta em inglês então ele é muito falante super falante ele se comunica muito bem mas ele não me conta as coisas que ele que ele aprende comigo ou que ele vê em inglês perfeito esse é um ponto que nós vamos incluir na sua aula então vou voltar pra cá peraí coloca a tela de novo senão ninguém vai ver olha só o que você vai colocar aqui ó a incluir contar fatos routine sei lá trips esportes ele pratica bastante esportes então ele gosta de o que mais ele tem um irmão pequeno dois da mesma idade um aninho e pouco então ele sempre me conta o que o irmãozinho dele aprendeu ouviu na tv assim que ele gosta de ensinar tá então ó beleza isso aqui é o que você vai incluir junto com a alfabetização nas suas aulas vou colocar também aqui em negrito como é que beleza fiz aqui a nossa sondagem agora nós vamos montar o nosso planejamento o que que eu faço eu vou eu vou pegar tudo isto daqui e vou eu vou só vomitar aqui ó nos dias no conteúdo eu vou colocando ó aqui aula 1 deixa eu só duplicar aqui ó peraí aula aula 1 tem que colocar a data aqui ó aula 1 você falou que dá de quarta e sexta né terça e sexta desculpa terça terça e sexta aula 2 vamos montar um mês aqui rapidinho aula 2 aula 3 aula 4 é que eu deletei mas se eu tivesse já se eu tivesse eu poderia ter deixado isso eu troco uns dias isso daqui minha gente depois ele bipa pra você entendeu depois isso daqui vai ter você consegue ter uma visão dessa criança no calendário aí vou mostrar qual aqui aula 5 aula 6 uma vez que você faz isso Tietchan você não precisa fazer não precisa fazer mais entendeu tudo bem aula 7 e aula 8 no mês pronto aí agora eu vou distribuir aqui todo o meu checklist deu um mês aqui você vai dar 8 aulas certinho aqui no mês você consegue até computar se você faz a sua venda de aula hora a aula você consegue computar isso daqui tá bom pessoal que tá no instagram a live é no youtube no youtube tá preciso não perder pra gente vai fechar aqui o nosso planejamento beleza na aula 1 aí você vem aqui em cima Tietchan ó alfabeto o que você tem que fazer primeiro você pode começar a sua aula com isso daqui ó selecionei copiei eu dei isso aqui ó no meu conteúdo eu quero dar isso aqui de aula tá na minha primeira aula tá coloquei na minha planilha Tietchan eu venho aqui ó risco próxima aula alfabeto vou fazer recall vou fazer recall de todas as letras vou colocar aqui ó eu quero na mesma aula dar isso aqui mas calma que eu vou botar o que você gosta também ó recall letters and sound agora já tá bom porque já ficou muita coisa porque nós vamos atrás de atividade depois letters and sound e vou copiar aqui porque você falou que ele tá com dificuldade na letra N no final né sim então tá a gente vai colocar N e vou colocar que você quer deixar um tempo da sua aula pra aqui ó contar inglês contar fatos rotinas parará vou colocar aqui ó contar eu venho aqui é em inglês eu vou botar aqui x tá vamos nós vamos atrás de atividade beleza eu vou distribuir tudo isso daqui no meu mês mas eu não posso colocar muita informação senão numa aula a criança fica cansada percebeu que isso aqui você vai resolver rapidinho essa recall de consciência fonológica eu vou botar aqui ó letter I isso aqui você vai resolver rapidinho isso daqui você vai deixar um tempo de 20 minutos porque se a sua aula você me falou que são é uma hora de aula né sim uma hora pronto você vai fazer recall aqui recall aqui tá gente daqui eu vou pegar tudo isso daqui agora e vou descer pra cá só que você tem que ir voltando e riscando aqui por exemplo eu não coloquei a letra W que você me falou quais são as outras letras talvez que ele tem dificuldade tem que vir aqui e colocar porque é um ponto de atenção pra mim na aula chamar atenção entendeu não chamar atenção no sentido ruim né mas chamar atenção que eu tenho que estar atenta pra quando chegar aquela letra fazer alguma coisa que ele vai conseguir absorver aquela informação de desassociar o português com o inglês o Y também depois eu sei as letras deles mas depois eu alimento pois então tá criança de 8 anos ainda é uma criança porque eu quero dizer isso pode ter brincadeira pode ter sensorial eu por exemplo com uma criança de 8 anos mês passado eu mostrei aqui as fotos eu fiz uma aula sensorial com creme de barbear muito legal muito muito legal ele sabe por que? ele tava confundindo a letra B com a letra D a letra P com a letra Q ele tava fazendo um reversal e aí nós fizemos uma atividade sensorial gente ah você é muito criativa eu falei ontem ontem na live quem fala que não tem criatividade que não tem inspiração eu dei duas dicas entra lá no Pinterest entra lá no YouTube coloca o nome da aula puxa a informação só vem aqui agora aqui nós vamos colocar a página da apostila você tem a apostila Mab, teacher? ou não? não tenho ela em mãos ah tenho todos os materiais tudo eu tenho mas você tem que aproveitar a nossa oferta dessa semana que é a dessa semana não do nosso workshop que nós lançamos não, mas eu tenho tudo o único que eu não tenho é aquela imersão lá por isso que eu perguntei se vai estar lá dentro ah, mas você já não ganhando você já está no mar você já não vai ganhando ó, então tá no material prêmio nós vamos procurar vou abrir aqui agora pra você ter uma ideia do que eu estou falando nós vamos procurar esse aqui ó eu quero trabalhar tá vendo aqui eu quero trabalhar com a minha criança agora eu estou procurando teacher eu estou procurando agora atividade eu não montei a aula sim foi super rápido uma vez você faz sondagem você só vomita lá tudo tem vai botando aquele checklist lá tá na sequência já agora eu vou atrás de atividades e aqui eu estou falando pra teacher Mabiana que ela já tem um manual então o certo seria o que? você vai lá no seu checklist que está dentro do manual segundo ano e confere se está certinho o que você está fazendo mudou no ano não desculpa é terceiro ano você fez acesso para recall bateu recall de letras e sons recall de habilidade de blend segmento ele faz blend segmento bem teacher usando H confunde um pouco H faz 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 ele junta ele junta com facilidade junta então você fez o assessment de blend segmento com ele fiz esse daí está super good perfeito então olha só ponto de atenção o aluno da teacher está ótimo com o clinical awareness mas terceiro ano não pode deixar de fazer conímica awareness assessment e aí se der que a criança não está bem recall de blend segmento então veja que aqui você deu check 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 não precisa fazer recall de blend segmento que você falou que está ótimo mas eu posso eu vou seguir aqui ó com o passo a passo do MAB tá vendo beleza olhamos aqui o passo a passo vamos lá agora para o checklist de procurar atividades e a postila de procurar atividades então eu estou aqui eu aperto aqui na minha lupa do meu computador e vou procurar de não é oralidade acho que está speaking aqui ó speaking você tem o material para ele tenho então tá a gente está com esse checklist agora que nós organizamos todo o conteúdo o recurso visual por aqui você aperta procurar eu não sei eu não sei se você é virginiana mas você é muito organizada dentro da plataforma muito são vocês são vocês que fazem sermos assim porque o MAB não começou tão organizado assim não a gente que foi se organizando com vocês você acha organizado lá teacher muito organizado muito claro tudo que você quer estar ali explicado na pasta tal no sumário tudo muito explicado ai que ótimo fico feliz então aí agora esse checklist ele veio para alegrar nossa vida deixa eu aumentar aqui para você aqui a gente está vendo essa aba azul aqui se você passar o mouse em cima e clicar aqui você baixa só o conteúdo sobre vocabulário speaking minha sugestão a criança não vai falar inglês se ela não se sentir segura ela tem segurança para contar para você ele é super falante como você disse sobre os fatos e acontecimentos do irmão de esportes e tudo mais comece antes desenvolvendo esse repertório com os jogos de preferência vou te dar sugestão porque oito anos eu vou te falar o que os meus alunos de oito anos eles adoram aquele que põe na testa tem que descobrir who am I quem sou eu ah sim então é uma sugestão olha quantos jogos você tem aqui e se você tem outros lugares para buscar recurso beleza é que você vai perder muito mais tempo você só clica lá e escolhe um recurso que é o que eu vou fazer aqui agora who am I você pode escolher os jogos novos que tem aqui por exemplo de feelings o tabuleiro você pode começar a aumentar o repertório dele esse de descrever imagem dá uma boa conversa a vocês de descrever imagem real tá vendo deixa eu aumentar tá vendo de descrever imagem real para achar erro o jogo dos sete erros em inglês você vai modelando ele em inglês sabe você vai fazendo recompensa positiva por exemplo para ele cada vez que ele fala em inglês consegue construir modela ele para construir uma frase em inglês recompensa positiva faz os combinados lá no final do mês vamos ver quem vai ganhar uma caixa de bis quem vai ganhar 30 minutos de jogo de futebol na nossa aula sei lá faz umas ideias assim beleza peguei aqui a minha ideia eu vou voltar aqui para o meu planejamento eu já escolhi um game rapidinho ó who am I olha que legal esse jogo para você ainda trabalhar consciência fonológica de palavras tem o I aí ó você pode escrever a frase na lousa e ainda trabalhar o I com ele tá beleza eu preciso trabalhar recall de letras e sons vamos agora letras e sons eu posso tanto vir com o sensorial se você quiser sensorial para recall de todas as letras ou até game de letras né do alfabeto mas eu não preciso botar esse menino para gratar eu tenho que botar ele no campo de batalha se ele está com confusão de escrita e de leitura se for de escrita ele vai fazer uma atividade de escrita se ele não está conseguindo grafar corretamente se as letras não estão grafadas corretas e por aí vai beleza se é o reconhecimento dele você vai botar ele na leitura se ele está confundindo o reconhecimento de pronunciações no inglês você vai fazer recall de letras e sounds pega lá o flashcard aqui ó esse aqui ó pega os flashcards de alfabeto aqui ó ó não esse infantil esse aqui ó olha isso que fantástico esse que tem que tem que mostra o formato da para todos os meus alunos eu disponibilizo e deixo na casa deles esse material com o alfabeto é um chart você pode deixar exato você mostra o chart então você pode pegar um chart desse você pode fazer jogo de virar você pode imprimir duas vezes você vai fazer de memory game entendeu de match game por aí vai o que você vai fazer você pega esse blending e segmenting aqui on board de game e faz o jogo de de ler além de ter as vogais aqui também tem um consoante tanto esse quanto esse quanto esse aqui de on set rhyme você pode pegar esses games aqui aí volto pra cá ó eu vou tá vendo aqui que eu tô com a matéria deixa eu ver o que você tá vendo vou sair daqui eu vou aqui pegar um livro pra ele aluno de olha aqui eu não vou clicar aqui pra não dar spoiler pra vocês ó aulas de 2022 aqui eu tenho minha lista de livros ó se eu clicar aqui vai ter um monte de livro que eu posso entrar lá livro não vai ter um monte de site que me joga nos de cor e bobooks em vez de eu colocar ele pra fazer uma atividade de folhinha essas duas atividades que seriam de folhinha pra eu ter que colocar lá a página que eu vou fazer eu vou dar um livro pra ele e ponho dois games entendeu porque pra mim o problema que você me passou é que não é que ele tá com problema de grafia ele tá escrevendo bonitinho as letras tá com problema de reconhecimento isso não é de sons e reconhecimento então aqui eu vou dar pra você ó decodable deixa eu só aqui pra você uma coisa que eu fiz com ele semana passada nessa terça a gente brincou de stop ah legal pra caramba e ele em algumas vezes ele não sabia escrever a palavra eu não falava pra ele o nome da palavra eu falava só o som aham e foi só o som da letra você fala só o som da letra perfeito perfeito fez certinho então por exemplo ó eu posso eu posso até digitar aqui ó alfabet depois eu vou atrás ó vai vir tudo que tem de alfabet eu posso pegar vários aqui ó que tem todas as letras eu faço uma recall em todas as letras tá vendo vamos ver isso daqui eu vejo se ele vai conseguir decodificar ah não vai conseguir então tá eu leio um pouco e você lê outro se ele tá com dificuldade de decodificar a letra em si ele lê a primeira sentença eu leio o resto da história eu quero botar isso o menino pra ler uma dica que uma amiga minha me deu que ela também é teacher ela ela faz com os alunos delas dessa forma e eu fiz com ele e eu achei que deu certo ah eu falo pra ele ficar olhando as letras as palavras a frase eu leio e ele não pode ler ele tem que ler na cabeça dele não pode falar aham e depois ele lê e depois ele lê e depois ele lê sozinho sem sem a minha ajuda tá isso ajuda bastante é eu senti que ele deu uma melhora boa assim porque ele tá ouvindo eu falar e depois ele lê de volta sem eu sem a minha ajuda tá ótimo isso também é uma boa ela é ótima uma boa ó e aí o que eu faço se eu for lá pra apostila agora só pra gente poder fechar a nossa call aqui ó se eu for pra apostila agora e eu quiser fazer recall de letters and sounds a apostila dele seria a apostila número 2 tá vendo aqui ó letters and sounds sim aqui por exemplo tem as letras que as crianças mais confundem também ó nessa idade ó o H com R o B D P Q tem um bingo de reversal letter ele adora o bingo então é esse que tem vou te mostrar então ó página 53 quer ver ó o lixo ó vamos lá a gente vai lá pega aqui e já joga na aí você pode fazer o chart com ele peraí que tá tudo ó ó o bingo que legal é um bingo de reversal letter tá vendo porque aí você põe um clips aqui e aí dá um spin nele e aí ele vai marcar qual caiu se caiu na letter B ele vem e marca entendeu aqui ó tá vendo de reversal letter aqui tá vendo tem as letras que são as que mais confundem H e R no português com inglês tem outra atividade também olha o som final você põe aqui ó ending sound não tá com problema de ending sound eu posso fazer essa atividade com ele de ending sound ele tem que escrever ó rip ele tem que escutar aí o que eu faço eu venho aqui e coloco aqui ó página 49 venho aqui e escrevo aqui ó página 49 tá vendo página o bingo você quer fazer eu vou fazer o bingo com ele de reversal letter é a página 53 eu ponho aqui 49 primeiro não vou começar com a 53 e depois é 53 tá vendo eu montei aqui a minha aula é que a gente tá aqui no ao vivo mas o certo é o que primeiro você pega todo esse checklist aqui teacher e joga tudo aqui embaixo onde tá na parte de conteúdo azul ó tá vendo depois você vai atrás de atividade sensorial de ideias parará cororocururu entendeu e é isso é assim que a gente vai fazendo a hipótese de escrita dele pra gente poder fechar a hipótese de escrita dele quando a criança começa a errar muito é a hipótese de escrita dele ele fez aqui 4 de 7 e 1 de 7 aqui como ele tá escrevendo do jeito que se fala que ele acertou mais do que a pontuação tá vendo 4 de 7 então eu falaria que a hipótese de escrita dele está aqui quando o R qual é a hipótese de escrita então ele tá no letter name alfabetic late letter name alfabetic late e se você olhar lá pelo common core pra você ver qual que é a classificação que ele estaria é aqui ó cadê o meu você tem um manual prêmio aí com você? não não tenho aqui ó na hipótese de escrita dele você tem uma base tá aqui ó ele é terceiro ano 8 anos né só pra mostrar pro pessoal aqui ó não sei se você tá vendo o meu canva né eu tô e eu não sei também se você já leu o manual prêmio bom peraí tá vendo ó crianças praticamente tá vendo que começa aqui ó alfabetizadas na língua materna parará pororó aí você vai lá por onde começa tudo que você já fez aí maravilhoso aí o que essa criança tem que estar aprendendo uma overview parará as letras aqui ó o mais confundo aqui que ele colocou também MN tá vendo e aqui por último fechou os assessments e os afixos que começam agora é isso que eu queria mostrar pra vocês o nível de escrita e leitura dele pra começo do terceiro ano ele tinha que estar no late within word pattern e tinha que estar tinha tá que estar lendo livros do level L M a gente não vai nivelar nem usar isso daqui mas é só pra você ter uma base de acordo com o currículo alfabetizando essa criança no inglês tá bom e aí como ele está aqui era pra ele estar aqui ó ó late within word pattern era pra ele estar produzindo pelo menos ó long vowel patterns ele não está ele está aqui no como se fosse primeiro ano late late letter name alfabetically late mas aí eu vou te ser muito sincera em dois meses você põe essa criança aqui ó se você seguir todo este cronograma aqui tanto o checklist quanto isso daqui ó percebe que nas aulas de fórum que você vai dar você não vai fazer show or salmo com ele agora tem até atividade na mochila você vai seguir esse cronograma aqui ó eu estava colocando tudo na planilha é só você seguir esse cronograma aqui você vai entrar com ele olha aqui ó de tongo isso aqui era a fase que ele deveria estar agora mas se você vier cobrindo todo estampando esses buracos resolvendo todos esses problemas aqui dele você chega aqui ó em dois meses entendeu? sim entendi deu pra entender mais ou menos o processo do nosso planejamento pra evoluir? ficou super claro e a apostila ajuda muito manual é bem explicado é só colocar em prática é só botar em prática é verdade o mais difícil é o que você fez é fazer os assessments agora nós analisamos criamos o checklist é só jogar no seu planner isso mesmo agora eu vou entrar no meu planner porque eu adorei então tá ó semana que vem não mês que vem nós temos o o imersão e aí vou estar disponibilizando isso pra vocês um pouquinho mais na prática junto com esses templates tá bom teacher? então obrigada pela live ai obrigada a você adorei ter participado adorei as dicas foram muito legais ai maravilhosa me manda agora fotos me manda o mão na massa eu quero ver me manda você trabalha na oralidade com o material prêmio me manda tudo tá bom vou fazer vários vídeos e o pessoal que tá isso e o pessoal que tá ao vivo nós ainda estamos com essa oferta tá vendo que a teacher Kelly falou que nós temos uma organização boa não tem como você se perder lá a oferta das apostilas recebendo o manual MAB com esses checklists todo o livro do passo a passo a sequência mais a imersão do mês que vem beleza? tem um extra que é o suporte que o suporte é muito bom também é verdade muito muito o grupo no Telegram é muito muita ajuda que ótimo muito legal obrigada um beijo gente um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo obrigada viu obrigada a você bye 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 um beijo um beijo